Fala galera o que que está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de OSM galera e esse galera online é só game mini aqui para vocês, nossa galera nesse vídeo aqui só derrota, só derrota aqui 3 jogos galera, 3 derrotas aqui no campeonato do Incriso Incriso depois a gente vem de 6 jogos sem perder, a gente vem agora de 3 jogos sem ganhar pra nem não estou conseguindo vitória mas nossa equipe não está conseguindo jogar bem os jogos a gente perdeu aqui para a equipe do Fáscoa de 3 a 1, depois perdemos aqui para a equipe do Santos de 1 a 0 aqui contra o Santos não deu tempo de escalar a equipe, a equipe foi para também com a equipe reserva contra o Santos e a gente perdeu ali de 1 a 0, e aqui contra o Vitória que eu vou ter o time completo a gente não conseguiu a vitória e no próximo vídeo a gente vai pegar aqui a equipe do Fáscoa pelas quartas de finais da Copa do Brasil e depois vem contra a equipe do Atlético Paranense então bora ver aqui o primeiro jogo contra a equipe do Fáscoa, a gente foi muito mal contra o Fáscoa levamos ali 3 a 0, 3 a 0 não, 3 a 1 contra a equipe do Fáscoa, bora ver aqui como é que foi o jogo nosso vai ser nosso próximo jogo contra o Fáscoa, mas a gente já que assim começou ali aos 25 minutos ali ó Edmilson Jr. já abre para cá ali aos 25 minutos, e aí os 27 ali, Miranda faz mais 1, faz 2 a 0, asfalto ali diminui, faz um golzinho ali com assistência ali de Koki, e aqui é os 63 minutos de jogo aqui ó, Koki recebeu no amarelo ali o Wendel dele também recebeu no amarelo, depois ele faz substituição ali aos 77 e faz mais 1 golzinho ali com Edmilson Jr. jogou muito, foi melhor em campo, claro, melhor em campo ali, o cara do jogo, e aqui escanteio, acho que eu tenho não aqui é a estatística aqui da partida, a gente foi 3 gols, 3 gols dele contra a gente, 4 gols aí no jogo e aqui ó, em chutes agora a gente só deu 9 chutes contra 16, nossa, foi muito mal no jogo ali conversando bola, ele ficou só com 11%, a equipa ali do Vasco ali ficou com 19, 18% a gente aqui ó, escanteio, ele teve 12 escanteio contra 5, falta a gente fez 15 falta contra 15 falta deles, cada um recebeu uma carta amarelo, pós bola ele ficou ali com 63 contra 37, a gente eles jogaram ali no 4, 3, 3, A, a gente foi no 4, 3, 3, B, e eles foram muito melhores, até que ele ficou bem no ataque ele ficou ali 20, deve ser mais, ele foi superou, ele foi ali com 31%, restos tem mais coisas aí ó, nossos jogadores não foi bem, Trepp não jogou bem, Mena não jogou bem, Salvarani, Zimarek não jogou bem, nossa na maioria não jogou bem, Diego Silva jogou bem, Jante se jogou bem, e foi isso aí o jogo, foi isso aí, a gente foi muito mal na partida, bora ver aqui o próximo jogo, foi aqui contra a equipe, bora ver aqui, foi contra a equipe do, aqui ó, foi contra a equipe do Santos aí que eu não coloquei nosso time titular, foi sim nosso goleiro titular, foi sim nosso atacante titular ali, mas bora ver como que foi, ó, foi aqui ó, no primeiro tempo, a equipe do Santos, depois se machucou-se aqui ó, eu não sei se é atacante ou é essa aqui, o dele aí, Carneses, se machucou aí, entra ali, Adler ali, da equipe deles, e aqui aos cinco, já no segundo tempo aqui ó, 54 no jogo ali, correu, abre pra cá, e foi o gol do jogo, foi o jogo ali, Trepp ali, foi uma substituição, entra tempo ali no lugar de Moreno, e Mena ali recebeu no amarelo, Radu recebeu também o amarelo da equipe dele, foi expulso aqui o jogador dele ó, nossa, isso eu acho que fosse nosso time titular, a gente conseguiu essa vitória aí, Romeu ali da equipe deles foi expulso, Draxler foi uma substituição aqui entre a Miller, também um bom jogador aí, e também a gente fez uma substituição, saiu Anderson, entrou ali, Diego Souza, Draxler, melhor em campo aí do jogo, a batida só teve um gol, aqui ó, chute, não, foi um jogo equilibrado, hein, dois chutes pra cada lado, conversando bola, ficou ali só com 8%, a gente ficou com 0%, escanteio, a gente teve 8, escanteio contra 5, falta, a gente fez 11, falta contra 16 dele, foi um jogador 2x3, a gente só recebeu ali um cartão amarelo, ele recebeu 2 cartões amarelo, e um expulso, em posse bola, foi um jogo equilibrado, a gente ficou ali com 50%, contra 50% dele, e esse jogaram ali no, a mesma formação que a gente, no 4-3-3-B, só de ação, bora ver aqui, ó, a gente, nossa, foi um jogo muito equilibrado em um ataque, 26% contra 26%, ele também de ataque, ele foi contra eles, o Carnese jogou mal ali na equipe deles, nosso time também não foi bem, foi todo mundo mal na partida, nenhum jogador jogou bem, nós fomos matou bem aí, contra a equipe do Santos, e o próximo jogo aqui, ó, foi contra a equipe do Vitória aí, bora ver como é que foi o jogo, bora ver aqui, ó, foi 2x1 ali pra equipe do Vitória, a gente não jogou bem novamente, bora ver como é que foi o nosso desempenho em campo, ó, Vitória ali recebeu um amarelo ali, logo aos 1 minuto de jogo, e Zé, esquerdo ali, da equipe desse ali, aos 57, nós fomos no segundo tempo, aos 57 ali, fez um 0, o Karol ali fez aos 78, e aos 80 minutos de jogo ali, os falta recebeu um amarelo, e aos 82, ele faz uma substituição ali, entre a Montoya aí, da equipe deles, e a gente fez só um golzinho ali, só pra não ficar feio, Dudu faz um golzinho ali, com assistência ali de Diego Souza, o melhor em campo ali, ele fez Bertolassi, da equipe ali do Vitória, a gente no jogo teve 3 gols, ali ó, a gente em chute, a gente ficou ali com 17x1 contra 6, aliás, a gente ficaram com 17x1 deles, contra 16, só da gente, ainda ali conversando em bola, ele ficou com 16x100 contra 11, escanteio ali, teve 6x100 contra 4x100, em falta, eles fizeram 10x100 contra 14x100 da gente, teve um jogador expulso da gente, contra um jogador expulso dele também, em posse de bola, eles ficaram muito melhores, ficaram ali com 72% contra 38x100, nós achamos que foi muito mal, muito mal nesses jogos aí, e aqui ó, eles jogaram no 4x2, 4x4x2, a gente foi no 4x3x3b, novamente eu acho que eu vou melhorar a formação, não tá indo muito bem essa formação ali, e aqui teve nossos jogadores, foi todo mundo, é, não teve nenhum, teve uma nota 8 aqui, foi mal nos jogadores, muito mal nessa partida, bora ver aqui ó, tem aqui alguns jogadores aqui ó, a gente botava treinar também, aqui tem instalações aqui, tô investindo aqui ó galera, em treinamento aqui ó, já tô quase indo pro nível 3 ali em treinamento, e bora aqui novamente em treinamento, depois eu vou investir aqui em estádio, quando eu terminar aqui, então bora aqui investir ali no treinamento, agora bora aqui em nossos jogadores, na última vez que eu venho aqui, colocar aqui ó, botei aqui, Herberto Felipe, Neto Redvaldo e Trap, poupei ele no jogo, não, só acho que não foi uma boa coisa não, poupou nem nosso goleiro titular contra o Vitória não, bora ver, concluir aqui nossos jogadores, concluído todos, alguns já evoluíram, foi aqui Neto, evoluiu o Trap, evoluiu aqui Redvaldo também, então bora botar aqui, deixa eu ver como posso colocar aqui já pra evoluir, bora aqui ó, gente aqui, nosso atacante, gente aqui, pronto, bota ele aqui, bora pegar aqui um pouco de dinheiro, o que a gente tá precisando ali, tira aqui do nosso banco, aqui ó, nosso atacante, tá com pouco hein, tá na poupança ali só, um mil e pouco ali, botei ali, a gente tá com dois né, deixa eu ver, nossa botei na poupança, eu quero tirar da poupança, deixa eu tirar aqui, beleza, tirei, agora aqui no meu campo, bora ver que a gente pode colocar aqui no meu campo, bora ver aqui, no meu campo a gente pode colocar aqui esse, Echelle, não, Diego Souza não, Neto também não, acho que eu vou botar Echelle, vou botar aqui Echelle no time, ou esse MacArthur, eu vou botar esse MacArthur aqui ó, pronto, vou botar ele aqui pra treino, beleza, tira a hora da equipe, e na zaga, bora ver que ele pode colocar aqui, deixa eu ver aqui, aí bota, quase evoluindo aqui, não tem nenhum, então tem quem esmalhe, então bota quem esmalhe aqui no time, para evoluir mais um pouco, e no goleiro, vou botar novamente, eu acho que é trapo, vou botar Genou, deixa eu ver aqui ó, a Genou tá quase evoluindo, então vou botar aqui a Genou, botar trapo, vou botar trapo aqui, pronto, novamente ele vai evoluir mais um pouco, pronto, é isso aí, nós jogadores ali, quase evoluindo, bora ver que tem aqui, então bora ver aqui a nossa escalação, ela bora ver aqui, como é que a gente pode colocar aqui, ó, a gente pode botar aqui nosso, nós jogadores titular tá todo mundo ali treinando, a gente pode colocar aqui alguns jogadores, então bora ver aqui a nossa escalação, aqui os nossos jogadores titulares aqui tá todo mundo treinando aqui, então não vale muito a pena a gente escalar aqui a nossa equipe agora não, então vou deixar aí para escalar depois galera, então bora aqui para o início do jogo aqui, o próximo jogo aí vai ser contra a equipe do Vasco, mas vai ser no próximo vídeo, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo desde a vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem em rede social aí galera, tchau seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!